No módulo, comece por ativar o modo edição. De seguida, clique em adicionar uma atividade ao recurso. Selecione a opção Conteúdo Interativo e clique em adicionar. Neste vídeo, vamos aprender a criar uma atividade do tipo Drag & Drop. A atividade Drag & Drop é uma atividade que permite arrastar palavras e imagens. Neste vídeo, nós vamos criar um exemplo a partir de uma imagem. Vamos então adicionar o título da nossa atividade. E vamos começar por adicionar uma imagem. Step 1. Imagem. Vamos adicionar a nossa imagem, que já temos aqui preparada. E vamos para o Step 2, que é adicionar os restantes espaços. Então, temos que começar por definir as áreas onde os elementos vão ser largados. Para isso, vamos clicar onde diz Add Drop Zone. Vamos, por exemplo, adicionar a cabeça e vamos tirar a opacidade e fazer dano. E levamos aqui para a área respectiva. Da seguida, vamos adicionar, por exemplo, o tronco. Tiramos a opacidade. E fazemos dano. E vamos então colocar mais ou menos na área respectiva. Depois de adicionarmos estas áreas, vamos então colocar o texto dos nossos botões. Vamos clicar onde diz Texta. E vamos escrever o nome do nosso botão. E depois ele pergunta se nós queremos que este botão seja largado nos diversos elementos que nós já queremos. Nós devemos dizer que sim. Podemos definir aqui o tamanho do nosso botão. Mais pequeno, maior. E vamos então ao segundo que nos falta, que é o tronco. Mais uma vez, este também poderá ser largado tanto na cabeça como no tronco. E por fim, só nos falta uma última etapa. Que é dizer qual é a resposta correta. Para isso, vamos clicar em cada uma das áreas. E vamos dizer, escolha os elementos corretos. Neste caso, será a cabeça. E neste caso, será o tronco. E julgo que isto já está completo. Vamos então guardar e verificar se a nossa atividade está operacional. Temos então aqui a nossa imagem. Vamos então ver se isto corresponde àquilo que nós definimos. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto